Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Minha Saúde, que é um programa exclusivo da Unimed Teresina, você já sabe, feito para cuidar melhor da sua saúde e da saúde de quem você ama. Nós temos um encontro toda terça-feira aqui na Band, mas além disso você pode assistir todos os episódios todas as outras edições no canal Minha Saúde da Unimed lá no YouTube. Assiste, compartilha porque está repleto de conteúdo sobre saúde e bem-estar. No programa de hoje nós vamos falar sobre o colesterol, que é um tipo de gordura fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo, porém ele pode se tornar um vilão para a nossa saúde. No programa de hoje nós vamos conversar com o médico cardiologista cooperado Unimed Teresina, Dr. Luiz Bezerra, para entender mais sobre os perigos do colesterol. Dr. Luiz, seja muito bem-vindo ao Minha Saúde. A gente quer começar perguntando para o senhor quais são as funções do colesterol no nosso organismo. Olá, Nádia. Estamos aqui para falar sobre colesterol. E a primeira das grandes funções do colesterol é uma substância que compõe a parede das células. Além disso, ele também é base para alguns hormônios que são hormônios importantes, como os hormônios sexuais. Portanto, o colesterol é uma substância do organismo que é importante. Você não pode ter o colesterol zero também. Mas o problema é que as quantidades do colesterol e os tipos dele é que podem fazer o aparecimento de algumas doenças. Mas o colesterol, sim, é uma substância importante que, em determinadas quantidades, é saudável e seguro. Dr. Luiz, a gente sabe que existem tipos diferentes de colesterol. Quais são eles? Basicamente, nós temos dois tipos de colesterol. O LDL, que é o colesterol ruim, que é aquele que é responsável por obstruir as artérias ao longo do tempo. E o colesterol conhecido como HDL, também chamado colesterol bom. Esse colesterol, ele não traz impacto negativo na vida das pessoas em relação ao coração, aos vasos. Pelo contrário, ele é até um fator protetor. Existem outros subtipos, mas que têm menos importância do ponto de vista terapêutico, do ponto de vista médico. Um detalhe importante são os triglicérides. São outros tipos de gordura, outros tipos de lipoproteínas, que nós chamamos, que também podem associar-se ao aumento de doenças cardíacas. E ambas precisam de cuidados e precisam ter valores determinados. Doutor, e quais são as situações que podem aumentar o colesterol ruim? Bom, uma das principais fontes do colesterol é o próprio fígado. O fígado, ele gera quase 80% do colesterol. 20% só vem da dieta. As dietas ricas em gordura animal, lembrar que o colesterol é de origem animal, né? Então, as dietas ricas em gorduras, gordura saturada, gordura trans, são dietas que podem aumentar o colesterol. Mas lembrando que, mesmo a dieta zero colesterol, ela só reduziria em torno de 20 a 25% do colesterol total. Portanto, tem alguns pacientes, né? Inclusive, alguns que trazem geneticamente isso associado, que a necessidade da medicação se impõe. Doutor Luiz, quais as complicações que a hipercolesterolemia, que é o colesterol elevado, pode causar a nossa saúde? Em geral, o colesterol, ele não dá sintoma nenhum. É muito comum as pessoas associarem à tontura, o que não é muito verdade. Não há um relato fiel a isso. Porém, o colesterol silenciosamente, ele vai obstruindo as artérias, ele vai se depositando, lesando o tecido que fica dentro do vaso, dentro da artéria, e vai entupindo isso ao longo do tempo, dificultando da passagem de sangue. Quando isso acontece no coração, pode acontecer o infarto. E quando acontece no cérebro, nos vasos, aqui no cérebro, acontece o AVC, que é o conhecido derrame. E em relação às doenças cardiovasculares, qual é a relação com o colesterol? Inúmeros estudos, ao longo dos últimos 30, 40 anos, mostram a relação direta entre o aumento do nível do colesterol e a presença de doenças cardíacas. O colesterol, ele lesa o tecido interno dos vasos, como eu havia mencionado, e vai ao longo do tempo dificultando a passagem de sangue, obstruindo a passagem de sangue. Isso leva a inúmeras doenças. Para vocês terem uma ideia, a morte cardiovascular é responsável por um terço de todas as mortes no mundo ocidental. Então, é uma coisa muito grave, uma coisa que, se não tratada, tende a levar muitas mortes. Para você ter uma ideia, no Brasil, nós temos uma morte cardiovascular a cada 90 segundos, o que é muito grave. Seria o equivalente a seis aviões caindo todos os dias em número de mortes. Portanto, o colesterol tem impacto direto no aumento da mortalidade cardiovascular, por alterar a relação com os vasos. Os vasos vão obstruindo ao longo do tempo. Doutor, o colesterol elevado, ele apresenta sintomas? Na grande maioria, o colesterol alto, ele é assintomático. Essa história que lhe dá tonturas, ainda é muito incerto e é muito individual essa sensação. Portanto, a melhor forma de prevenir é fazer medidas regulares. A Sociedade Americana de Pediatria recomenda uma medida para as crianças até os 15 anos de idade, pelo menos uma. Nos adultos, mesmo sem sintomas, é razoável, em uma consulta de avaliação, de check-up, incluir a medida dos colesteróis pelo menos uma vez a cada cinco anos, quando o paciente é jovem, com menos de 40 anos. Essa é a única detecção viável, a única detecção que tem algum tipo de efetividade para prevenção e tratamento do colesterol alto. Vamos saber agora sobre os fatores de risco para o colesterol elevado. Doutor, explica para a gente, por favor. Sim, uma dieta muito rica em gordura animal, pouca atividade física, sobrepeso e obesidade podem estar associados a isso e também a genética do paciente. O paciente já nasce com, às vezes, o pai tem colesterol alto, a mãe e o paciente, normalmente, também desenvolve esses mesmos casos. Então, hábitos, sedentarismo, hábitos alimentares e genética, acho que seria o tripé mais importante para a deslipidemia, para o colesterol alto. Já já a gente continua a conversa com o doutor Luiz Bizerra. Antes, eu quero dizer para você que vem aí, corridas Unimed Teresina 2023. E a edição deste ano comemora os 40 anos da Unimed Teresina, uma corrida para ficar na memória. Vai ser no dia 22 de outubro. A prova terá largada a partir das seis e meia da manhã, no estacionamento do Centro Integrado de Saúde da Unimed Lhotas, localizado na Avenida Marechal Castelo Branco. Você acessa o site unimedteresina.com.br e faz a sua inscrição. Aqui tem cuidado, aqui tem corrida, aqui tem Unimed Teresina. Continuando aqui a nossa conversa com o doutor Luiz Bizerra, médico cardiologista. Doutor, qual o tratamento para o colesterol alto? O tratamento para o colesterol elevado tem dois pilares principais. As medidas comportamentais, que aí entra a dieta adequada, os exercícios, e as medidas terapêuticas, os remédios, né? O tratamento medicamentoso. E esse tratamento medicamentoso é seguro, as medicações não têm, na sua maioria, efeitos colaterais importantes e diminuem o risco de morte. a não cair nessas informações de redes sociais, de internet, que o colesterol é benéfico, que tratamento do colesterol, que o remédio faz mal. Isso é lenda, isso não se confirma. São mais de 40 anos de estudos que mostram que é benéfico tratar o colesterol, diminuir os seus valores em determinados pontos, com medicações que são seguras e que diminuem o infarto, diminuem o AVC e diminuem a mortalidade cardiovascular. Doutor Luiz, e qual deve ser a periodicidade para a realização do check-up médico? A periodicidade do check-up é individual. Pacientes que já tiveram doença cardíaca devem fazer check-up a cada ano ou a cada seis meses, dependendo da necessidade. Para pacientes jovens que não têm fatores de risco, a cada cinco anos, pelo menos, uma visita ao cardiologista é fundamental. No entanto, só o seu médico é que vai saber a periodicidade ideal para o seu tratamento. Doutor, como é que a gente pode prevenir o colesterol ruim? Bom, uma boa dieta talvez seja a base de tudo. Paciente que se alimenta de forma adequada com valores de carboidratos, gorduras, proteínas em proporções adequadas, verduras, hortaliças, frutas, é um paciente que tem menos ingesta de colesterol, mas serve para tudo, não só para o colesterol, serve também para o diabético e assim por diante. Exercícios físicos e controle do peso. O paciente mais obeso tem mais tendência de ter o colesterol mais alto. No entanto, mesmo pacientes magros podem ter colesterol alto por um fator genético. Além das atividades físicas, da alimentação adequada, check-up, check-up regular com o seu médico, com o seu cardiologista, onde conste também entre os exames a dosagem de colesterol. E hoje, inclusive, nem em jejum precisa estar mais para dosar o colesterol. Queria agradecer ao doutor Luiz Bezerra, médico cardiologista, pela participação no Minha Saúde de hoje, que vai ficando por aqui. Agradecer também a sua audiência. Lembrando que você pode assistir todas as edições lá no canal Unimédio Trezina no YouTube. Na próxima terça, às 11h50, a gente se encontra aqui na Band Piauí. Uma ótima semana saúde para você. Tchau! Legenda Adriana Zanotto